ae pessoal agora são 9 20 da manhã como é que tá a feira do rolê vai vendo aí a feira do rolo feira do guarituba piracuara paraná brasil eu tenho compromisso agora eu com toda a família aqui se der depois eu passo aí pra filmar pra vocês eu indo pra contramão mas tudo bem aí a feira do rolo feira do rolo de piracuara as crianças tá crescendo hein mas eu vou pra cá aqui ó os cavalos ali ó vamos na igreja aqui ó vamos na igreja hoje tem uma celebração aqui com toda a família então nós vamos pra igreja aí eu partilho a feira do rolo aí por que que eu troco feira do rolo troco pela igreja as crianças aí vamos estacionar aqui já é isso aí a igreja é aqui ó aí pessoal a feira do rolo tá aí acontecendo sai da igreja agora quase 11 horas da manhã vamos por dentro aí vamos por dentro aqui eu não vou poder ficar aqui não eu tenho compromisso o que a gente mora aí olha essa veirinha que o cara tá aí a veirinha você mora aqui perto terça feira pode vir que tá pronto carrinho bacaninha né top né show se você não gostar toca é de ti aí ó aí pega pega o menorzinho aqui do palmeiras tá quanto tá quanto cada um vintão vintão cada um é show aí ó palmeirense então fala então bota estaquinha e aí gaúcho pompeão só alegria só alegria pompeão pompeão Olha as louças! Olha a pedrinha! Olha a pedrinha! Olha a pedrinha dos olhos azuis Vamos lá, eles estão por voltação Vamos lá, eles estão por voltação Vai ganhar o pacote! Vai ganhar o pacote! Vamos lá! Caraca do pacote! É barato! É barato! E aí, tudo bom? Da boa! É barato! Disco aí! Tá quanto a caixinha hoje? Vou levar ela embora hoje? É, abaixo... 30 hoje? Vou levar! Então vou levar ela embora! Suíça, Falando! Falando pra você também! É tão grande assim! Ei! Vamos! Tem um esmoço! Um esmoço! Um esmoço sim! Lorena! Você não tem um véu trocado aí né? Eu gostei dessa falsa, viu? Lá da esquina! Lá da esquina! Também! Tem uma bíblia ali ó! Tem uma bíblia ali ó! Tudo bom? Quantos bichinhos? Esse pequenininho é dois reais! Dois reais! Eu acho que não tem trocado aqui! Esqueci aqui ó! Esqueci aqui ó! Do rumo! Nossa! Quadro aí ó! Do rumo! Nossa! Quadro aí ó! E aí? Elétrica essa aí? É! Quanto vale? Cinco filas! Cinco milas! Tá acelerazinha! Nova né? Nova! Show de bola! A bateria tá acelerada! Zero zero! Só pegar e acelerar! Só pegar e acelerar! Só pegar e hein! E aí acabou! Tá aí? Uau! E agora? Qual a bateria? O personagem hoje? Ah! Hoje eu comprei o Smurf ali ó! O Portalzinho tá viajando! Tá viajando? Tá! Ele tá lá pro... Talvez... Se ele não pegar um Uber eu vou lá pegar ele no aeroporto daqui a pouco! Aí ó! Vai pra pera da Pedrinha com uma dessa aqui! Que perto? Ah! No Boqueirão! Hum! Mas se você quiser aparecer aqui em casa quatro horas da manhã! É! Nós vamos juntos! Deixa teu carro aqui e nós entriamos! É! Eu moro ali ó! Aqui na frente! Já é meio caminho pra você! Meio dia não é gato! Ah! Do Barba! Gigante né! Viu? Nossa Senhora! Ei Barba! Beleza? Tudo bom? Tudo bem? Ó o seguinte! Eu posso dar uma ideia pra você! Se você me aceitar! Quantos mil será? Quanto vale aquela lá o Barba? A grandona? 700! Hã? 700! 700 é ó! Seu Benedito ali na venda! Ô seu José! Ah! Não acredito nisso cara! Já começou no prejuízo já! Ô meu Deus do céu! Ah meu Deus do céu! Ó! Eu quase já não fui em ti! 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 Tá bom? Tá bom? Não! Não! Você tá resistindo! Você vai fazer o trabalho de né? Show em ti! Esse que tem um de lá! não vai fazer uma coisa com a minha! Mas ele tá aqui! Esse que tá aqui! Ah tá! Que toda hora você vai, de Andrade. Tudo bom? Tudo bom. Aí, ó. Você tá firme e forte aí, né? Firme e forte. Essa aqui é minha esposa, meu sul. Ai, que bom. Turminha. Turminha aí. Essa aqui veio a filmar meu neto às vezes. Cadê ele? Ele tá bem? Ele vem? Ele vem? Ah, eu vou vim aí falar com ele aí. A irmã dele tá ali, né? Vem? Ele tá bem, então melhorou? Tá. Tava com uma diarreia, mas agora não ficou. É. Coisa normal, né? Criança que eu me bobicinha, né? Isso aí. Três reais, quero. Pai Júlia. Pai Júlia. Pai Júlia. Pai Júlia. Você também tem que comprar as coisas aí. Ah, sim. Ixi, o que eu mais faço é comprar nas Feiras do Rolo. Nejoso. Aí, ó. Roupa com mais de metro. Procura ela aqui, gente. Feira do Rolo do Guarituba, a Piraquara. Todo sábado, gente. Todo sábado aqui. Essa aqui é a Júlia e Danilenco. Lá na frente do Colégio das Feiras. Pracinha do Conjunto Madre Teresa. Vem aqui. Custa nada. Venha visitar o pessoal aí. Venha vender. Paga nada pra ninguém. Chega aí. Acha o teu lugar e deixa arder. Hoje é igual ontem. Só que é hoje. É. É. Então. Tá sem pneu. Coitado. Vambora. Olha o repórter. E aí, caboclo. Tá aí hoje? Amanhã tá lá, né? Tô. Tô. Quem não falou que era pra mim? Me conheceu. Aí, ó. O senhor veio, né? Coisa boa. Você mora aonde? Colombo, São Dimas. Lá no São Dimas? É. Que nem te falei, o Osternak já é uma caminhada pra você, né? Ah. Ficou longe antes que não tem nem vaga mais pra lá. Aham. Aí o homem faz os conserva... Os potes em conserva, né? Mais bonito pra lá, né? É. Esse homem aqui é da Ilha do Pato, criança. Ilha do Pato. Ilha do Pato sem o pato, né? Eu acho que amanhã ele aparece lá. Aí, ó. Não foi ouviu, Gaúcho. Você viu, né? Tem o ovo de Páscoa aqui. Saiu o que saiu rodando. Coisa boa, meu irmão. Tá ventando um pouco, né? Quanto que é esse pica-pau aqui? Dois. Coitado. Quebrou o biquinho dele. É antiguinho ele, hein? Tem o Batman. Rapaz, não vejo esse aqui sair voando, hein? Tá fincado. Isso aí voazendo aí. Daí não é conversa da manhã. Tamo junto. Tinto. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.